Seja bem-vindo ao Webtech Technologies. Vamos aprender agora de maneira simples como alterar as redes sociais favoritas no seu site de empresas. É muito simples. Antes, para sua segurança, uma vez por dia, você deve validar seu IP no Webtech Firewall, para sua própria segurança. Clique em alterações iniciais, role o mouse até redes sociais. Em seguida, você vai cair em uma área onde tem todas as informações básicas da empresa, onde você deve ter visto em outros vídeos. Então, role o mouse até chegar em redes sociais. Aqui você vai notar que é bem simples. Aqui vai estar o link da página do Facebook. Lembrando, para aparecer aquele box onde os usuários podem curtir a sua página, o Facebook, as regras do Facebook, que é uma integração em nosso site, só aceita se for página. Então, adicione sua página, para ser até mais profissional, para as pessoas verem quem curtiu a sua página e curtir também. Então, basta colar o link da sua página do Facebook, né? Depois que você colou o link, que é essa URL aqui, que você vai copiar aqui em cima, lá da sua página do Facebook, você vai adicionar também o link do Twitter, do YouTube, dos G+, e da sua página do Instagram. Não esquece de clicar em salvar. Simples assim.